Fala galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal MINIS.KAR Meus queridos, hoje trouxemos esta bela miniatura Alfa GT da escala 1x24, olha só que bacana, para quem não conhece o que é escala 1x24, significa 24 vezes menor que o valor real do carro, então isso daí é a tradução 1x24, 1 seria a escala real, que é o carro real, e 24x menor, e ela varia o tamanho, varia não né, nossa ficou feio agora, ela dá uma variada no tamanho, de acordo com o carro, mas ela é reduzido aquele tamanho do carro, vamos supor um FODC, ele não é desse tamanho, ele é menor, Então ele vai ser menor que essa daqui, porque é 24x menor o tamanho real do carro, então seria isso aqui 24x menor né. Bom, explicações a partes, bora lá, mostrar esta bela miniatura, ela não é minha tá galera, ela é da loja Puro Hobby, todas as descrições estão aí da loja abaixo do vídeo, Meti a mão aqui, atrapalhando toda a visualização aí da miniatura, muito bonita né galera, olha essa cor, só que ela lembra um roxo tá, aí na câmera para vocês, está mais para um azul, mas ela é meia violeta assim, meia roxeada tá. Bom, querem adquirir essa miniatura, ela está saindo por 90 reais, 89, 99, 90 reais né, então está aí, abaixo da descrição do vídeo, todos os dados da loja, estamos atendendo ao pedido de um inscrito, é Evandro Gomes, ele que pediu, viu essa miniatura de um dos nossos vídeos lá, mostrando na loja, e ele pediu para estar trazendo aí, para ele ver em detalhes esta bela miniatura, e eu vou te falar hein Evandro, é muito bonita, muito bonita mesmo, e o preço está muito bom. Bora lá, ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Tchau, tchau! Rapaziada, olha só que bela miniatura! Aqui é estranho né, parece que é torto, mas é assim mesmo, né, a caída estranha né, é para cá assim, é a torta, é meio vertical né, vamos colocar assim, bem torta. Olha só, 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 olha só olha só muito bem feita mesmo aqui o capô não abre tá capô não desculpa o porta-malas mas olha só que legal isso aqui galera poucas miniaturas são assim ó tão bem acabadas que elas mostram vocês estão vendo aqui as linhas aqui ó ela tá mostrando o desembaçador traseiro olha só que chique muito bem feito hein nesse escapamento aqui olha o que eu acho que seria os faróis de neblina ou olho de gato que o pessoal chama né que é um refletivo quando tem um farol aí dominando batendo aí nessa parte né muito bonita galera muito glamour né ela abre as duas portas vamos inclusive já começar a olhar por dentro vou colocar um led aqui para vocês nossa galera olha isso olha tem até aqui o uma iluminação aqui da porta né para indicar que a porta tá aberta olha só por dentro galera o que olha os bancos muito bem feita para escala um por 24 e quando o pessoal quer caprichar meu pai capricha mesmo hein muito bonita e o preço tá excelente olha só isso galera olha só que capricho aqui ó gente é muito caprichado essa miniatura babei agora hein olha ela abre o capô e é uma miniatura que eu acho que as vezes passa até desapercebida né galera olha só que bonita deixa eu consigo não vai focar direito aqui ó gente que miniatura linda galera eu tô impressionado muito bem feita é muito bem feita mesmo só que poderia ser um pouquinho mais realista mas mesmo assim muito bonita olha que legal né o empador de para-brisa poderia ser um pouquinho mais realista né mas tá bom muito bonita mesmo deixa eu tirar o led que atrapalha um pouco olha só bonita mesmo galera vale a pena ter uma uma dessa hein acho que só tem essa e uma vermelha lá viu acho que não tem mais não muito bonita se quiser já corre já encomenda porque se eu não me engano só tem essa e mais uma vermelha lá não vai ter outra muito bonita muito bonita pessoal vamos ver a parte de baixo ó ela é da wiley né ou l olha lá muito caprichada é caprichada mesmo ó ó a lá escala 1 por 24 ó a alfa GT aqui ó só esse escapamento ó rapaz brilhando miniatura chique hein rapaziada muito bem detalhada olha vale a pena ter uma miniatura dessa viu olha gostei gostei mesmo se tivesse mais espacinho ali que eu peguei o golfe galera vai sair um golfe aí no canal o fim o golfe r né 32 muito bacana esse golfe eu não sei se vai ter saído quando eu postar esse vídeo vai sair logo em seguida provavelmente acho que se golfe já vou ter postado o meu vale muito a pena viu carrão 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 e eu já adquiri senão pegaria até uma dessa daqui ó é que eu não tenho espaço não tenho como muito bonita mesmo galera uma bela miniatura é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo tchau tchau